Fala galera, entro bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Folhino e vamos para mais um vídeo desse canal. E vamos aqui para um vídeo, um comunicado de nova gestão que foi feita pelo GM. E a gente vai estar lendo, eu vou estar lendo aqui para vocês, para que vocês entendam. E no meio disso tudo eu vou estar dando a minha opinião. Caros jogadores, como podem ver, estamos passando por algumas mudanças na gestão do jogo. Estamos reformando toda a equipe para que possamos proporcionar a todos vocês um melhor atendimento. Estaremos assumindo uma nova forma de trabalho, com novos eventos e novas possibilidades. Com essas mudanças teremos uma área de YouTube exclusiva, onde serão feitas lives, com sorteios de itens exclusivos e tutoriais em vídeo. Teremos a interação do GM com os jogadores e os servidores, fazendo sorteios e invocando bosses com drops incríveis. Com essa mudança, nossa equipe, na equipe, iremos dar o melhor para todos vocês possam jogar um jogo justo e divertido. E esperamos assim que todos os jogadores estejam satisfeitos. Cada membro da equipe está instruído a ser educado, paciente e justo com os jogadores. Mas assim também pedimos cooperação de todos para que isso seja respeito, para que isso seja feito de forma perfeita. Sejamos todos pacientes, educados uns com os outros, respeitemos-nos uns aos outros, evitem várias postagens com o mesmo assunto, zoflode no fórum. Evite discussão desnecessária e ofensa tanto com os membros da equipe quanto com os jogadores, para que não haja risco de proibição de postagem ou até mesmo de entrada no fórum. Bom, até aqui vamos fazer a minha opinião, tá? Eu acho legal nessa parte que a postura de assumimos uma nova reforma do trabalho dos eventos, não sei o que e tal. A parte de eventos em si no jogo eu já acho muito boa, muito boa. Tem sempre eventos novos, tem sempre invasão de boss, entendeu? Agora aparece uma pessoa com o nome de YouTube e entra e solta bosses na clareira. Acho muito legal, provavelmente deve fazer isso em todos os servidores, isso é muito maneiro. Acho muito legal, acho que isso até demorou para ser feito, mas como está sendo feito, parabéns. Ó, palmas que está sendo muito bem feito, tá bom? Bom, agora, essa parte aqui, cada membro da equipe será instruído a ser educado paciente justo? Hum, não sei não, hein? Porque olha só, eu tenho duas pessoas na equipe da moderação do ato de cristal dos dois, uma que eu comecei a não gostar de um tempo para cá e uma que eu nunca gostei. Uma delas você sabe que é a Cris, que no caso é a YouTube Hashirama, eu não acho que ela seja competente para o trabalho de YouTube, porém, a plataforma acha que ela é competente, então é a minha opinião que não é porra nenhuma contra a opinião da moderação, ok? E tem o outro que é o Senna, que eu acho que mediante a última crise que teve, eu acho que ele não soube lidar, tá bom? Houve um problema no servidor, primeiro veio o problema do servidor que ficou off logo depois da manutenção. Então, obviamente que isso é ainda mais uma junção que teve gigantesca de 99, a junção de 99 servidores, tá? E depois a junção de 6, não, de 4 servidores. E logicamente são duas junções relativamente grandes, uma muito grande e outra não tanto, e por conta disso, logicamente que haveria um atraso, ah, logicamente não, já houve outras junções que não teve, mas pode ter acontecido um erro como aconteceu, e por conta disso, houve aquele transtorno todo de ficar um dia off, tudo bem. Quando o servidor voltou, que houve o bug de cash, os caras, é... E aí começou o Floyd, que ele pede aqui embaixo, ó, o Floyd, evitem postar várias postagens de Floyd no fórum, evite discussão de necessário e ofensas, tanto com os membros da equipe, quanto com os jogadores, para que não haja o risco de proibição da postagem. Essa parte aqui, o que acontece? Houve uma crise, tá? Foi uma crise, e a crise não foi bem encaminhada pelo... Aquele moderador. Não sei se ele não foi instruído a trabalhar em crises, mas ele teria que ter o bom senso de não ser mal educado com as pessoas. Ele teria que ter o bom senso de ver, ah, tem uma porção de gente falando, cara, a crise tá aqui, voltou, deu problema de cash, vai lá rapidamente no anúncio oficial, chama a responsabilidade para si, cria um tópico. Houve um transtorno na recarga, e essa recarga será refeita. Entendeu? Será verificado, e as pessoas que sofreram com isso serão refeitas. Pronto, simples, fácil assim. Primeira coisa, cara, bota uma coisa na cabeça de vocês. O cara que joga free, entendeu? E a única preocupação dele é um possível rollback. Entendeu? Porque ele... Como ele faz tudo no jogo para ser... Para ter um pouco mais de ataque no final do dia, entendeu? A única preocupação dele é um rollback. No caso de quem é cash, a nossa única preocupação é o seguinte, eu botei cash, o cash entrou no jogo, depois voltou e sumiu, é preocupação, caralho. É a nossa preocupação de cash. Então, tipo assim, como o jogo precisa desse cash para poder rodar, para pagar pessoas, para pagar funcionários, para pagar host, e também para ser o teu pequeno lucro, tem sim que dar uma prioridade máxima para quem coloca cash. como também sim tem que se dar uma prioridade máxima. Para quem é free, teve um rollback. Então, não teve isso. Essa pessoa não teve competência de lidar com aquele momento de crise naquele momento. Entendeu? O Senna foi totalmente competente. Ele teve três incompetências, no mínimo. A primeira, ele não entrou com educação, entrou com o pé na porta. As postagens que ele respondia, ele era totalmente arrogante. Cara, não é difícil, não é difícil. Olha só, você abre um bloco de notas e imagina, o que eu vou falar para as pessoas que estão me perguntando a mesma coisa? Bom, vamos lá, vou criar uma mensagem padrão. Uma mensagem padrão não é uma mensagem ruim. Significa que, como são todas as mesmas perguntas, a resposta vai ser a mesma. Caro jogador, estamos passando por problemas. Por favor, aguarde e seu problema será solucionado. Opa! Ponto! Acabou! Só isso! Não precisa fazer mais nada! Só isso! Ok? Mas não! Eu passei por problemas que eu não gostei. Olha só! Aqui é a minha área de postagem. É só você abrir, clicar aqui em PM e depois vir em postagem e você vai ver. Eu tenho o costume, tá ligado? De fazer sugestão, tá? É, relatar, é, assim, relatar problemas, entendeu? E dar alguns, algumas opiniões de forma educada, de forma educada, sempre, sempre use educação quando você vier no fórum. Às vezes adianta? Às vezes adianta, mas ultimamente não tem adiantado. Então, é, e eu vou explicar. Aqui eu fiz uma sugestão que foi deletada, deletada, deletada. Tem noção disso? Foi uma sugestão de evento. Sugestões são respondidas e deixadas no fórum. Porque se alguém vir e ler as postagens, ó, não, esse cara já deu essa sugestão aqui. O cara pega o link da sua sugestão e faz um tópico, ó, eu apoio isso aqui e eu também dou uma sugestão dessa. Tá bom? Nesse aqui, nesse caso aqui do tá virando um costume feio, eu fiz uma postagem onde eu reclamei de forma educada que as manutenções estavam começando muito tarde, que normalmente no fórum é informado que é às três e estava começando, sei lá, às cinco horas da manhã, entendeu? E fiz essa postagem e foi deletada, deletada. Quando teve a junção do S3 até o SEM, o servidor ficou off, então eu informei esse nesse problema. Foi logo que o servidor ficou, assim que ficou off, eu vim aqui e fiz a postagem, o servidor ficou off, foi deletada sem ser respondida. Embaixo aqui, na sugestão, eu fui lá e fiz uma sugestão. Quer ver uma coisa interessante? Cadê? Asa de cristal 2, os tópicos são aqui, comentários sobre problema e sugestão. Comentários sobre problema e sugestão. Quem responde comentários sobre problemas é o Senna. Entendeu? e as sugestões e dúvidas é o Senna. Olha que coisa legal. Provavelmente, ele tem, ele não gosta de mim e isso interfere o trabalho dele. Onde eu, como um player, ele gostando de mim ou não, ele tem que responder o meu tópico com educação e não mexer no meu tópico. Não tem que deletar o meu tópico. Até porque outras pessoas podem pensar parecido ou iguais, entendeu? e opinar sobre. Mas não, ele não tem capacidade nenhuma de lidar com o trabalho e pessoal. Entendeu? Vamos lá, então. Fechar aqui, fechar aqui. Voltar aqui para onde nós estávamos. Entendeu? E aqui a minha recarga bugou, o post não foi deletado. Tá bom? Por que não foi deletado? Porque o moderador é diferente. Porque esse moderador tem educação. porque esse moderador não tem nada contra mim no pessoal. Então, é difícil fazer isso, essas mudanças aqui sem retirar essas pessoas. Entendeu? Uma, uma eu tenho certeza e posso provar que ela é incompetente e a outra eu não gosto dela porque eu trabalhei para ela, quer dizer, eu gerava conteúdo da GameSoul. Vocês sabem disso, vocês têm um vídeo no meu canal falando sobre isso. vocês vão lá e vocês vão saber por que eu não gosto dela. Entendeu? Então, tipo assim, se querem melhorar tem que tirar as pessoas tóxicas. São pessoas tóxicas que não sabem lidar com o público. Pessoas que trabalham num fórum onde você tem que fazer atendimento ao público, caraca, mano, faz o seguinte, liga para a NET, fica o dia inteiro ligando para a NET e aprende como é que fazer atendimento ao público porque você não sabe fazer isso, você é incompetente. incompetente. Tá, vamos lá então. Continuando. Todos nós estamos apostando muito em uma melhora significante para os jogos Asa de Cristal 1 e 2. Iremos trabalhar em parceria os dois jogos, ou seja, teremos mais pessoas para desenvolver eventos e dar suporte necessário a todos vocês. Lembrando que somos todos seres humanos e podemos errar às vezes, então tenhamos paciência uns com os outros para que tudo seja feito de cabeça fria e com maestria. Essa parte aqui acho legal, provavelmente vão unificar a mesma moderação que gerencia o Asa de Cristal 2 com o Asa de Cristal 1. Para isso acontecer com maestria, entendeu? E ser feito de cabeça fria, realmente tem que tirar o administrador do Asa de Cristal 1. Aquele cara é um lixo de humano, ele se acha o dono do jogo e quem é contra ele, ele arruma um jeito de dar ban. E ele é extremamente infantil, muito conhecido como o corno do aeroporto. Então, realmente, se aquele cara continuar na administração do Asa 1, nunca que vai para frente. Nunca, porque ele é o que leva o Asa de Cristal para o fundo, entendeu? Ele que toma as atitudes só pensando no umbigo dele e foda-se a comunidade. Se hoje o Asa de Cristal 1 não tem não tem a como que eu vou dizer a a glamourosidade, acho que é isso, não sei se essa palavra é isso, o glamour que existia há 2, 3 anos atrás é por conta dele, pela má gestão dele, porque ele é um incompetente, entendeu? que acha que tudo roda em volta dele, tá? e que as pessoas não podem, por exemplo, ele me proibiu de gravar o Asa de Cristal 1, eu não posso, não posso, se eu gravar lá, a conta assim que eu criar toma delete, toma delete, tem noção disso? Toma delete, entendeu? então é uma pessoa que não preza por todos e simplesmente só pela ira dele, a raiva dele e tudo mais, então pessoas assim não podem lidar, não podem estar no cargo que está, entendeu? Fazendo o que quer, da forma que quer e foda-se, isso está errado, então se ele sair de lá provavelmente o Asa de Cristal tende a melhorar, tá? Uma aspas aqui em relação ao Asa de Cristal 1, minha opinião, o Asa de Cristal 1 só vai voltar a ser o que era se ele houver um reset total, não, reset, reset o servidor todo, reset tudo, tira todos os servidores, paga, sei lá, 50% do cash que já foi pago que estiver lá em carteira, assim, estiver lá não, no histórico de recarga, para as pessoas que fizeram recarga nos últimos dois anos, entendeu? E abra um servidor novo, entendeu? Com o mesmo sistema que está rolando no Asa 2, abre-se quatro servidores no mês, assim, no mês, e de dois em dois meses tem junção, assim seria ótimo, seria ótimo, resolveria todos os problemas do Asa de Cristal 1, porque, acho que mudar a gestão no Asa de Cristal 1, hoje, com o servidor do jeito que está, não muda nada, não muda nada, quem garante que esse cara não tem 600 contas, que cada conta tem um bilhão de cash? Entendeu? Então, é, entendeu? É a minha opinião, assim, só referente ao Asa de Cristal 1. Asa de Cristal 2, a parte do gerenciamento dos jogos e tudo mais, eu já acho muito boa, pelo menos a parte administrativa, que no caso é relação a DM ou GM, eu já acho que é muito boa, ok? Então, pegando os mesmos que fazem a administração do Asa de Cristal 2 e fazendo o Asa de Cristal 1, tenho certeza que vai melhorar milhões de por cento, ok? Vamos lá, lembre-se sempre, mais do que uma moderação ou uma administração do jogo, queremos ser parceiros e amigos de todos vocês nesse jogo que todos nós amamos, estamos todos ansiosos para que essa parceria entre jogadores e membros da equipe gerem bons frutos, esperamos que curtam essa nova jornada e se divirtam bastante, pois esse é o intuito da nossa equipe que deseja o melhor para todos vocês, anteciosamente, Master GM e Exódia, eu não sei o que significa isso, e toda a equipe de membros e cooperantes, não sei se Exódia é uma pessoa, mas, eu realmente achei muito legal da parte da administração, da parte administrativa, vir fazer esse comunicado, realmente a gente espera que haja mudanças, sim, mas não mudanças no jogo, porque o jogo em si ele já é muito bom, sempre tem lançamento de um sistema novo, sempre tem eventos muito legais para ajudar a todos, lembrando, ajudar a todos, o jogo é, eu não falo que ele é espetacular, mas ele chega muito perto disso, ok? A parte de questão de eu, que ele falou aqui, errar era, se somos humanos e podemos errar, às vezes, então, temos paciência, eu acho que o problema é mais a questão do servidor, entendeu? O jogo aparenta alguns bugs, eu não acho que seja um erro humano, assim, porque eu acho que o sistema é um pouco velho, o jogo é antigo para caralho, entendeu? E, e obviamente, coisas antigas dão erro, então, acho que às vezes o ser humano até se empenha em fazer um melhor, mas de repente o sistema, por ser antigo, tem que ser feito coisinha por coisinha e acaba acontecendo erros, Isso aí é normal, tem muitos jogos que acontecem bugs e é assim mesmo, tá bom? Eu faço votos realmente gigantescos para que isso tudo melhore, desculpa se eu dei alguma opinião que catucou alguém, mas eu sou extremamente franco no que eu falo, tá? Eu sou isso que eu falo, eu sou isso que me mostra, não tento fazer do bonzinho para que todo mundo seja feliz, mas não é assim que funciona, eu gosto muito de jogar as de cristal 2, pretendo continuar jogando ele por um bom tempo, ok? Mas, como eu falei, precisa de certas mudanças e essas mudanças virão para o bem, ok? Bom, gente, muito obrigado por assistirem até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, lembrando que a gente está chegando a 600 inscritos, chegando a 600 inscritos tem sorteio de conta, 700 inscritos tem sorteio de conta, 800, 900 e 1.000 inscritos tem sorteio de conta de 14kk de ataque, então, conto com vocês, se inscrevam no canal, valeu, galerinha, partiu, fui!